Olá a todos, meu nome é Marcelo Tadeu Caieiro, eu trabalho no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e eu vou falar para vocês sobre haste não frezada para fratura diafisária da tíbia. Essa é uma promoção da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional São Paulo. Essa aqui então é a técnica de uma haste intramedular para uma fratura diafisária da tíbia não frezada. A primeira coisa então é nós sabermos mais ou menos como é a haste que nós vamos utilizar. Então vejam que essa haste é uma haste que tem uma, olhando ela de lado, ela tem uma curvatura de 10 graus, isso é importante por causa do ponto de entrada, da inclinação do fio guia no ponto de entrada. É uma haste que permite a passagem de parafusos na parte proximal, um parafuso estático, um parafuso dinâmico e permite também a passagem de parafusos oblíquos, quer seja nesta posição ou nesta posição, que são parafusos que são mais proximais, parafusos para osso esponjoso e que aumenta a estabilidade proximal da montagem. Na parte distal da haste, vejam que existe então a possibilidade de dois parafusos, normalmente são feitos de medial para lateral, sendo que um dos parafusos está muito perto da ponta da haste, isso faz com que nós tenhamos uma capacidade maior de estabilização, mesmo nas fraturas mais distais da tíbia. E outra característica do implante é que existe um parafuso que pode ser colocado de anterior para posterior e, portanto, essa haste permite a utilização de parafusos ortogonais, o que também aumenta a estabilidade no caso das fraturas mais distais da tíbia. Com relação ao ponto de entrada, e o ponto de entrada também é fundamental para o bom desempenho da fratura e da própria cirurgia, vejam que o ponto de entrada deve ser feito, existem algumas formas de nós avaliarmos isso daí, muito se fala, por exemplo, que o ponto de entrada deve ficar 3mm medial a espinha lateral da tíbia, mas muitas vezes é difícil você identificar na radioscopia onde está a espinha lateral da tíbia. Uma outra forma de nós identificarmos, que eu particularmente acho mais fácil, é colocar o fio guia em cima da crista da tíbia, então aqui a crista da tíbia, colocar o fio guia em cima da crista da tíbia, e aí nós já temos no AP a identificação do posicionamento correto do ponto de entrada. No perfil, então essa daqui é a tíbia de perfil, é importante então também, tanto quanto frente quanto no perfil, a colocação certa do fio no ponto de entrada. Então vejam aqui que o melhor lugar para colocar é logo onde o planalto tibial termina, nessa região. Um erro comum é entrar com o fio guia mais distal nessa região aqui. Qual o problema de fazer isso? Quando você passa a broca inicial, você pode enfraquecer muito esta área e levar a uma possível fratura do seu furo criado pela broca para a tuberosidade da tíbia, o que realmente não é uma boa ideia. Então o ideal é que no perfil ele entre exatamente aqui. E com relação à inclinação, vejam que essa seria uma inclinação de zero grau em relação ao eixo longo da tíbia, essa seria uma inclinação de 45 graus. Essa inclinação vai depender, na verdade, do desenho do seu próprio implante. O desenho do implante que nós temos aqui é de uma inclinação de 10 graus e, portanto, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, angulando 10 graus para que ela possa entrar da melhor forma possível. Isso é bastante importante quando se faz o ponto de entrada da tíbia. Então nós podemos ver aqui no nosso modelo, aqui a colocação então do fio guia com a inclinação de 10 graus. E aqui vejam que o fio guia tem que ficar alinhado com o canal medular. É um erro fazer isto, essa inclinação, é um erro fazer isto. Lembrar sempre de quando nós fazemos o ponto de entrada, o joelho deve estar com a máxima flexão possível. Isso facilita porque você consegue deixar a patela afastada de você e libera, então, para você fazer o ponto de entrada de forma adequada. Então, inclina 10 graus. Como esse fio guia é rosqueado, a gente consegue girá-lo, mantendo sempre a lembrança do alinhamento com o canal medular. E aqui o fio está dentro do canal. Depois disso, então, nós vamos fazer o furo inicial, com a fresa específica para isso. Aqui a fresa tem o stop. Tiramos então a fresa e tiramos também o fio guia. Agora a próxima fase é colocar o fio guia longo. A redução da fratura, que pode ser feita tanto de forma indireta, como de forma direta. Na maioria das vezes a redução é feita de forma indireta. feita. Então, aqui o fio guia colocado. E lembrando então que essa é uma haste intramedular que não vai ser fresada. Então, nós colocamos a haste. Com relação ao comprimento da haste, nós temos também a régua. Então, com a imagem na radioscopia, nós vemos esta ponta aqui e conseguimos ver aqui nessa parte mais distal a medição, por exemplo, 300, 320, 340 e aí então nós vamos escolher o comprimento da haste desta forma. Então, agora a introdução da haste. O ideal é que a haste intramedular entre facilmente através de movimentos apenas com a mão ou, se for necessário, nós podemos utilizar então o batedor e o martelo. Veja aqui então que a haste está no limite. Obviamente, ela não deve ficar nem um pouquinho para fora do osso. Aqui você pode avançar, por exemplo, mais meio centímetro, como eu fiz aqui. Ou avançar mais meio ou até um centímetro e meio, o máximo permitido. Aqui nós podemos ver o final da haste. Vejam aqui então que nós conseguimos indiretamente saber também onde a haste está terminando aqui através da colocação desse instrumental. O próximo passo é retirar o fio guia, o cabo em T. então agora o fio guia é retirado, o guia de inserção dos parafusos é encaixado e o guia de inserção dos parafusos permite então a colocação tanto de parafusos oblíquos, que nós aqui utilizaríamos esse furo ou este furo, ou a utilização dos guias que vão de medial para lateral. Então vejam aqui, essa parte é a parte medial da tíbia, então nós vamos entrar com parafusos da parte medial para lateral. aqui é a colocação do punctor. Vejam que a camisa deve ficar totalmente em contato com o osso. Se a camisa ficar afastada do osso, isso vai me falsear a medida do parafuso, vou acabar utilizando o parafuso maior do que eu devo. Aqui a utilização do guia de broca. Lembrar que na tíbia é fundamental também que usem travamento tanto proximal e distal com dois parafusos de bloqueio. Então não usem apenas um parafuso, usem via de regra dois parafusos distais e dois parafusos proximais de bloqueio. Essa broca é uma broca milimetrada, então o que você faz é furar a primeira cortical, encosta na segunda cortical, mede quanto deu, se por exemplo deu 30 você acrescenta 4 milímetros da cortical oposta e termina de furar a segunda cortical. Então esses parafusos de bloqueio são sempre parafusos bicorticais. Se a medida estiver difícil na própria broca, nós podemos utilizar um medidor convencional, 40. Mesma coisa é feito no outro furo. Colocação do punctor, colocação do guia externo, guia encostado no osso, retirada do punctor, colocação do guia de broca, do mesmo jeito que foi feito para o primeiro parafuso de bloqueio. 34, 34. E aqui então a colocação dos parafusos proximais de bloqueio. Com relação ao bloqueio distal, é importante então que quando a gente vira a TV no perfil, nós temos que ter uma imagem totalmente arredondada na radioscopia. Não pode ficar desta forma e nem desta forma. Então o furo tem que ser totalmente arredondado para que a gente consiga fazer o bloqueio à mão livre da melhor forma possível. E esses são bloqueios de medial para lateral, dois bloqueios pelo menos. E aqui se for necessário, pode ser feito então um bloqueio de anterior para posterior, naqueles casos de fraturas mais distais da tíbia. Uma vez feito o bloqueio distal, uma característica também importante é que se você tem diastase no foco de fratura, uma estratégia bastante interessante é fazer o bloqueio distal inicialmente com dois parafusos. Aliás, enterrar a haste um pouco mais, fazer o bloqueio distal com dois parafusos e bater a haste de volta como se fosse retirá-la, também chamado de pullback ou backstrike. Outra característica que nós podemos utilizar nas hastes intramedulares, por exemplo, se a haste intramedular ficou excêntrica em relação ao canal, se ela ficou, vejam aqui a parte distal da tíbia, se em vez de ela ter ficado reta, ela ficou, por exemplo, voltada na direção do maléolo medial, uma coisa que nós podemos fazer aqui é a utilização do parafuso pôler, também chamado parafuso de apoio transcortical. Ou seja, imagina que a haste está assim, ela não está no centro do pilão tibial. Então uma das formas que nós temos é, colocando o parafuso, retira a haste, coloca um parafuso pôler aqui, nesse sentido, nessa posição, e quando a haste estiver indo para o lugar que ela estava indo antes, ela bate no parafuso e ela então se realinha, ela volta a encontrar o centro do canal medular. Então o parafuso pôler funciona também como um instrumento de redução, quanto também ela aumenta a rigidez da própria montagem. Então é uma ferramenta bastante útil que nós temos também no caso de fraturas mais proximais ou de fraturas mais distais da tíbia, para melhorar a nossa redução. Uma vez feito o bloqueio distal, então os guias são retirados, e nós vamos então proceder à colocação do tampão. Esse tipo de implante permite a colocação do tampão sem a necessidade de retirar esse instrumento. Obviamente vai depender de quanto você entrou com a haste, se você entrou um pouquinho o tampão é zero, se você entrou cinco milímetros você pode usar tampão de tamanhos diferentes. Uma vez o tampão preso completamente na haste, ele dá uma trava completa, aqui agora pode ser retirado, e aqui nós vemos então a colocação do tampão dentro da haste intramedular. Então vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.